É o MC Novinho, a nova geração E vai sentando, senta devagar Essa vai para as novinhas pra quem tem o rabetão Joga tu e tuas amiga, tem que ter exposição No combate do bumbum, quero ver quem vai ganhar A moreno, a lourinha, que o show vai começar E vai sentando, senta devagar Vai sentando, senta devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar E vai sentando, senta devagar Vai sentando, senta devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Vai sentando, senta devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Essa vai para as novinhas, pra quem tem o rabetão Joga tu e tuas amigas, tem que ter exposição O combate do bumbum, quero ver quem vai ganhar A moreno, a lourinha, que o show vai começar E vai sentando, senta devagar Vai sentando, senta devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar E vai sentando, senta devagar Vai sentando, senta devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai quentando, vai sentando devagar